Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Jean Regina e também com o Tiago Vieira, que serão preletores da 24ª edição da Consciência Cristã, que vai acontecer presencialmente em Campina Grande, de 24 de fevereiro até 1 de março do próximo ano. E eles têm aqui um convite para vocês. Estaremos falando sobre as características da laicidade colaborativa brasileira, não é mesmo, Jean? Exatamente, Tiago. E também sobre o modelo brasileiro de laicidade, que é o único no mundo. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Aliás, Vinac é sensacional. Você tem que vir, você tem que participar. Pastor Euder, que Deus abençoe novamente a 24ª Consciência Cristã. Então venha conosco, hein? É imperdível, né? Faça sua inscrição gratuita no site da Consciência Cristã. Deus abençoe, grande abraço.